O que é a procura de vacunação no Centro Deportivo Libertador Betico Cruz? O que é a procura de vacuna? O que é a procura de vacunação no Centro Deportivo de Vista. de 1.500 vacunas para dia, nossa base é a escala OPSAC para chegar em uma capacidade de 2.000 vacunas para dia, nós a reativar a localidade e preclocar-se grande na Santa Cruz, Centro Libertador Batico Cruz, nós temos um bus para vacunar pessoas que não tinham capacidade de 2.000 vacunas para dia, e o MFA na Aruba está disponível para a comunidade para tomar vacunas. Já bem, no último, nós temos um bom Virlanda, o secretário de Estado de VW, é o Sr. Blockhouse, e é boa notícia, está, com um bem de acordo para estender a cooperação com a Duna na Paísa Aruba, no governo de Aruba para seis meses mais, a cooperação vai terminar o 31 de dezembro 2021, mas nós fazemos uma petição, tenendo em conta que tinha variante Omnicom, tenendo em conta o que está acontecendo em vários países ao mundo, nós fazemos uma petição se nós porraia a cooperação aqui, extendida para seis lunes mais, e o secretário de Estado do Bloco vai de acordo com o que, se em caso, Aruba, o Sr. Blockhouse, reenforçar o Departamento de Salud Público, reenforçar nossa capacidade no hospital, com o personal de AMI, que não está ajudando no nosso último ano e meio. Aqui acaba, não está disposto para ter uma cooperação necessária, qual seguro está a boa notícia, para, em caso, se nós temos preparado para nos ajudar em nosso hospital e na DVG, é que tem possibilidade que o governo de Holanda te ajude a nós. Também, nós confirmamos que Simão aqui não está recebendo 45 mil vacuna extra, que nós temos suficiente vacuna para dar um booster shot, porque nós estamos com a melda, nos anos, para ganhar um booster shot, e também, nós estamos com a vacuna ainda, recentemente, nós anunciamos, conforme o adviso da região de Estrada de Holanda, durante cinco anos, para a Riba, que tem um excedente, também, está bem a remarca para ganhar um vacuna, mas quando se trata de muitos anos, de dez-doze anos, para a Riba, porque a vacuna está disponível para, durante cinco anos, vai a Riba, e nós volvemos a fazer petição para o SNCO, ainda não vai vacunar, para fazer o saque mais pronto possível.